Tudo começou em 2007 com o acampamento nosso na BR. Ter conquistado essa área foi um processo árduo enquanto movimento sem terra. No momento em que isso aconteceu, o MST então fez um acampamento as imagens da BR-101, onde fica localizado o nosso assentamento e daí então, com dois anos e pouco depois, a gente conseguiu de fato que isso aqui virasse um PDS. PDS quer dizer Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Desde então, nós assumimos a responsabilidade e o compromisso de cuidar desse patrimônio que é o nosso bioma, o nosso bioma da Mata Atlântica. Em 2014, a gente fez, através do companheiro assentado que mora aqui próximo, seu Manuel, a descoberta desse pau-brasil, pau-brasil de 600 anos, como a gente está vendo aqui o nosso rei, essa raridade. E depois, o movimento sempre falou, sempre expôs para todo mundo, que nós tínhamos aqui a maior quantidade de pau-brasil já existente. Ou seja, a gente mora ao lado do Parque Nacional, mas nós que temos o privilégio, enquanto movimento, enquanto assentamento, de ter mais de mil árvores de grande porte. Mil árvores de pau-brasil, especificamente, só as de grande porte. Dentre elas, e a gente tem muitas outras variedades, jequitibá, sapucaia, são várias, né? Várias, a gente já catalogamos mais de 200 espécies, né? Ao longo desses 12 anos. Hoje, a gente já faz essa coleta de semente, né? A gente ingressou, junto com o Programa Arboreto, que é o Programa de Conservação e Restauração da Biodiversidade Brasileira. Então, a gente tem um núcleo de semente que fez a capacitação para estar fazendo a coleta dessa semente, né? Registrando as nossas espécies com plaquinhas, né? Para demonstrar o número da matriz, com GPS, né? Tira as coordenadas, enfim. É feito todo um documento dessas espécies para a gente daí poder estar fazendo essa coleta de semente. E agora, somando-se com a nossa regional, com a nossa brigada, vamos estar fazendo o mesmo trabalho, fazendo essa coleta de semente, essas doações de semente, para que a gente, né? Cumpra o mais rápido possível com a nossa bandeira que levantamos recentemente, que é de plantar 10 milhões de mudas, né? Frutíferas e nativas, para a gente estar daí, então, ampliando, né? Esse nosso bioma. Então, a gente continua nessa defesa da nossa mata atlântica, né? A gente tem hoje no assentamento 51 famílias assentadas e que essas famílias assumiram esse compromisso de estar aqui em defesa, né? Do meio ambiente. A gente sabe que hoje nós temos muito pouco e o pouco que nós temos está ameaçado. E eu tenho orgulho de dizer que essa área do MST, né? E essa preservação é feita pela família do MST, orientada pelo MST. Essa aqui é a curruba, que todo mundo conhece, né? Que tem todo o campo. Aí, esse aqui faz o xarope. Esse aqui faz o xarope muito. Ele é muito bom para tirar o catarrão de qualquer pessoa, né? Porque isso aí foi aprendido com menos arroz. Aqui não foi passar o xarope em cima, não. Então, essa aqui é muito bom. Bom mesmo. E qualquer tipo daquela doença ruim mesmo, que é grudada no seu hormão, aí fica todo liso. Vou colocar nessa panela, porque não vai ser muito, né? Ele é bem colocado. Só, gente, que esse aqui não é do vermelhão. Esse aqui é a curruba, mas só que ele é do branco. Ele não é daquele do vermelhão, não. Esse aqui não vai ver. Olha aqui como é que ele ficou, tá vendo a diferença? Eu boto ali e ele é travado mesmo, ele. Por que que seria travado? Explica pra gente. Se você ver, ele é tão forte. Pode não, pode ver. Descubra a boca pra você ver como é que ele é. Bicho, ele é forte mesmo. Então, se isso aqui é só mesmo, mal, mal, só isso aqui só, pra ele engrofar. Pronto, a demora só ele ficar frio um pouquinho pra não projectar os ruídos, né? Aí, deixar ele assim, depois já coloca no ruído, já fecha, aí já bota o nome pra saber o nome do xarope. Pra criancinha de um anil, né? Porque todos os tipos de remédio é isso aqui. Esse aqui é pra adulto, né? Porque tem isso também. Foi isso aí que eu aprendi, infelizmente. Eu posso fazer, né, esse daqui mesmo, né? É uma colher dessa aqui. Pra qualquer pessoa, adulto. E a criança, você pode, quando a criança tá muito ruim, você pode dar uma colher dessa também pra ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto